Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês o Retrobox Lite, uma versão muito pequenininha, muito interessante e que é capaz de rodar diversos videogames. Eu vou fazer aqui um review completo para vocês, lembrando que sempre eu deixo mais informações na descrição do vídeo e quem acompanha o canal já tem um tempo certamente vai lembrar que eu já fiz um vídeo demonstrativo de um Retrobox há mais ou menos uns dois anos, se eu não me engano foi em 2019 e eu vou deixar esse vídeo nas bolinhas, nos cards do YouTube. O vídeo fez bastante sucesso aqui no canal e o mesmo criador agora lança o Retrobox Lite, que é uma versão bem pequenininha, olha só o tamanho dele, realmente é muito, mas muito pequenininho, né? Nós temos aqui duas portinhas USB para vocês conectarem os controles, desse lado aqui HDMI, o cartão micro SD, uma entradinha para vocês colocarem a fonte de energia, muito top, né cara? Eu vou até tentar aproximar aqui e mostrar a parte interna do aparelho para vocês verem, porque o case ele é transparente, né? Então dá para vocês verem aí a parte interna, muito, mas muito bacana mesmo. É claro que eu farei até uma edição no vídeo mostrando um pouco mais detalhadamente, né? Algumas imagens e tal, fiquem tranquilos em relação a isso. Nós temos aqui também um cabo HDMI, que é para vocês conectarem aí no monitor ou na televisão de vocês, sem segredo e também, é claro, né? A fonte de energia. Deixa eu abrir aqui. O cabo é simples, né? Não tem muita frescura não, agora a fonte de energia é sempre importante mostrar aí para vocês, inclusive ir um pouco mais próximo aí, para vocês terem uma noção melhor, bacana. É uma fonte de energia que dá conta do recado, inclusive tem botão de liga e desliga, para você ligar e desligar o aparelho aí sem nenhum problema, e aqui a entradinha para vocês conectarem no aparelho. Além disso, nós temos aqui um controle USB no estilo PS2. Eu deveria ter aberto já o controle para facilitar, mas tudo bem, não é nada de outro mundo também não. Está vendo aqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês, só tentar me organizar melhor. Uma versão aqui de Super Nintendo. Quem quer jogar aí um Super Nintendo consegue jogar e jogar muito bem com esse controle, né? Entradinha USB, ó, bem interessante. E, é claro, a versão estilo PS2, para quem prefere, né? Porque tem alguns jogos, quem quer jogar PS1, e esse console roda muito bem o PS1, é o ideal, né? Você tem aqui um controle no estilo PS1. São controles alternativos? Sim, mas eles funcionam muito bem. São controles simples, objetivos e funcionam muito bem no aparelho, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Aqui está o Retro Box. Um detalhe interessante é que se você tiver um pendrive, você consegue colocar mais jogos nele. São 18 mil jogos embutidos no sistema. E, além disso, você consegue colocar ainda mais jogos com um pendrive. Eu vou mostrar esse esqueminha para vocês. É muito top e ajuda bastante, cara. E lembrando, é claro, que na descrição do vídeo tem mais informações sobre o Retro Box Lite, incluindo, é claro, o link de compra. Eu sempre deixo isso na descrição do vídeo, tá? Bom, e agora que eu já mostrei o que vem na caixa, o que vem com o produto, eu vou ligar aqui na minha televisão e mostrar o desempenho do aparelho para vocês, beleza? Bora lá! Pronto, galera. Liguei aqui na minha televisão. E como vocês podem ver o sistema, né? Tem várias opções aí para vocês. Master System, Mega Drive, Game Gear, Mega CD, Dreamcast, Super Nintendo, Nintendinho, Neo Geo, Neo Geo CD, Fliperama, é claro. E tem milhares de jogos do Fliperama. PS1, PSP, Atari. E tem várias versões do Atari também, o 2600, o 5200, o 7800. Enfim, tem muita coisa. Além, é claro, de jogos hackeados e também versões japonesas. Então você encontra aí o Super Famicom e o Super Nintendo, por exemplo. Já que no Japão saíram vários games específicos apenas lá no Oriente. Então em função disso tem também sistemas diferenciados. Muito bacana. Já aproveito aqui também, rapaziada, para mostrar o sistema para vocês. Quando você aperta o botão Start, você vai ter acesso aí a todas as configurações técnicas do aparelho. Inclusive a possibilidade de ver o modelo e o sistema também disponível. Isso é importante porque tem muita gente que acabou fazendo aí retrobox pirata. Que não é exatamente o mesmo dono. Pois é, isso aconteceu. E apertando o botão Start você consegue ter acesso a essas informações no sistema. Isso é muito bacana mesmo. Outro detalhe importante é que quando você aperta o botão Select do seu controle. Você terá acesso ao manual do aparelho diretamente no sistema. E lá você tem informações sobre como ligar corretamente. Como usar o Save State. Isso é muito importante. Vocês me perguntam com certa frequência. Além de algumas outras informações sobre os controles. Algumas informações sobre o aparelho em si. E além disso, é claro, você tem todas as redes sociais do criador que oferece suporte nesses casos. Fiquem tranquilos que o vendedor oferece suporte. E os contatos estão aí na descrição do vídeo. Ou vocês usem esse QR Code aí no celular de vocês. Bem bacana, né? Outro recado importante é que o Retrobox oferece o Code. Para quem gosta de assistir filmes, séries e tal. Tem no próprio aparelho. Ele só não vem com addons instalados, tá? Aí você precisará fazer isso separadamente. Mas qualquer pesquisinha no YouTube você encontra diversas opções disso aí também, tá? Mas tem Code sim. Bom rapaziada, já aproveito aqui também para mostrar o desempenho do PS1 com o controle que vem no aparelho. Eu acho que é ideal para jogar os games do PS1. E eu tenho certeza que muitos de vocês também curtem o primeiro console da Sony. Para mim é um dos meus favoritos. É o meu segundo favorito na verdade. O meu primeiro é o Super Nintendo. O segundo é o PS1, cara. Eu não tenho ideia do quanto eu joguei esse game na vida. E vou fazer até aquela edição no vídeo mostrando a minha mão jogando ao mesmo tempo. É claro que pode ser que eu não consiga encontrar a sincronização perfeita. Mas eu vou tentar fazer o máximo possível. Porque são duas gravações ao mesmo tempo, né? Então eu tenho que tentar encontrar aí a sincronização perfeita. Para mostrar aí para vocês. Mas eu tentarei dentro do possível. O que eu posso garantir para vocês é que os controles respondem muito bem. Sem nenhum tipo de problema. E já aproveito também para informar que se você tiver um adaptadorzinho de Bluetooth. Você consegue conectar um controle sem fio. Muito bacana, né? Tem gente que prefere jogar com um controle sem fio. Que fica um pouco mais distante da tela. De repente tem uma TV muito grande e tal. Então tem essa possibilidade. É só você colocar aí um adaptadorzinho Bluetooth. E vai configurar automaticamente. É muito simples. O próprio vendedor também oferece suporte para isso, tá? Fiquem tranquilos. Mas ó, dá uma olhadinha aí no desempenho do PS1. E aí E aí E aí E aí Sensacional o desenho. Eu sinceramente não tive nenhuma dificuldade de jogar com esses controles e agora eu quero aproveitar a oportunidade para mostrar aí para vocês também que tem a possibilidade de colocar mais jogos no sistema e para isso é extremamente fácil. É só você formatar o seu pendrive, colocar o nome dele de Retrobox com letras maiúsculas e depois arrastar os arquivos que o próprio vendedor disponibiliza no site oficial. É só você arrastar para os pendrives e ele vai preparar o pendrive para você jogar diretamente do pendrive. Então se faltou o jogo A, B ou C, é só você fazer esse processo aqui e colocar o jogo no pendrive e o sistema e o Retrobox vai ler automaticamente. É muito bacana, muito simples também, não tem segredo. Quando você terminar o processo, vocês vão reparar que algumas pastas ficaram invisíveis, mas fiquem tranquilos que é assim mesmo, tá? Os arquivos são ocultos exatamente para evitar a confusão entre os usuários, então fica muito mais fácil. Clicando no executável, você terá acesso a todas as pastas do sistema. Com isso, basta você colocar o jogo respectivamente dentro da sua pasta. Por exemplo, jogos do Super Nintendo vai na pasta SNES, jogos do Dreamcast, que é o que eu vou fazer aqui, vai dentro da pasta Dreamcast. E assim por diante, com Mega Drive, Master System, Fliperama, Neo Geo, enfim. Cada videogame disponível no sistema tem a sua própria pasta, tá bom? Então não adianta criar novas pastas, é o que tem aí e você deve respeitar isso na hora de colocar os games. Ah, e é claro, vale destacar também que alguns jogos, como o do Dreamcast, por exemplo, ele é um pouquinho grande, então demora mais para conseguir passar para o pendrive. Jogos pequenos do Mega Drive, Master System, Super Nintendo, por exemplo, é rapidinho, mas ISO, especialmente as imagens, elas são mais pesadas, né? Dreamcast, PS1, PSP, então em função disso, talvez demore um pouco mais. Mas fique tranquilos que funciona normalmente sem nenhum problema. E quando você concluir o processo, é só conectar o pendrive diretamente no aparelho e ele vai ler automaticamente. Inclusive, vocês vão ver aí que automaticamente o sistema vai reconhecer o Marvel vs. Capcom 2. Já aproveito também, evidentemente, para mostrar aí testes de outros consoles, tá? Vou mostrar do PS1, Mega Drive, até Open Board, tem vários games à disposição. Vou fazer uma edição no vídeo mostrando vários testes aí para vocês verem o desempenho do aparelho. Se liga só! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPELLE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você pode jogar com isso! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí rapaziada, show de boa né cara, desempenho muito bom, de certa forma até surpreendente porque o aparelho é bem pequenininho e é bem potente hein, eu achei muito bacana, muito interessante, lembrando que sempre tem mais informações na descrição do vídeo. Antes de mostrar aí né, passar pelos sistemas pra vocês, eu quero destacar a questão dos games de arcade, o vendedor aproveitou a aba de favoritos pra colocar os principais jogos de arcade, porque segundo ele evidentemente muitas pessoas questionavam se tinha um jogo A, B ou C, especialmente dos fliperamas. Então ele separou, e eu tô mostrando aí pra vocês, do início ao fim, essa aba de favoritos com vários jogos à disposição, especificamente aqueles mais, digamos que, pedidos dos arcades, pra quem curte os jogos de fliperama. Mas é claro que você pode acrescentar mais jogos aí à aba favoritos, pode tirar jogos da aba favoritos, é uma questão pessoal de cada um. Mas o desenvolvedor do Retrobox já aproveitou essa aba pra colocar aí os principais jogos dos fliperamas. Galera dos anos 80 e 90 aí vai pirar hein, tem muita coisa boa. Mas agora vou deixar aí a demonstração do sistema pra vocês, é claro que não dá pra mostrar absolutamente todos os games, são 18 mil jogos, mas é claro que eu passarei aí pelos sistemas pra vocês terem uma noção melhor. Tem jogo pra caramba, vários clássicos, cara eu me arrisco a dizer que não falta praticamente nada hein, os principais games aí que são possíveis de rodar no aparelho, eles estão marcando presença. Fora que tem a possibilidade de acrescentar mais jogos, como eu expliquei já no vídeo aí, mas confira aí a demonstração do sistema. Tchau, tchau. 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 E olha aí rapaziada, só para finalizar o vídeo para vocês, é que tem um recado muito importante. Quando você for desligar o aparelho, primeiro desligue pelo sistema operacional, ou seja, selecione a aba desligar e desligue o aparelho. Vai aparecer o logo do Retrobox Nesse caso, aguarde aí uns 10 segundos E aí sim você desliga da tomada Mexendo lá na chavinha Na própria fonte de energia tem lá uma chavinha Aí sim você consegue desligar E não terá problema, tá? É um método de segurança que eu acho muito bacana Muito importante avisar vocês também E agora sim eu vou ficando por aqui Mais informações na descrição do vídeo Tem o link de compra também na descrição Tem também algumas outras formas de contato Do Retrobox na descrição do vídeo Tem Instagram, tem o canal no Youtube Fanpage oficial, enfim Tem bastante contato pra vocês tirarem dúvidas Dar sugestões, falarem com os desenvolvedores Do Retrobox, ok? Então agora sim, por hoje é só Quem sabe aí alguém like ainda mais a inscrição de vocês Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo